O importante é não ficar com medo depois de um acidente desses. É o que diz, se você deixa o trauma tomar conta de você, o medo vence. Aí você nunca mais consegue colocar os pés numa praia. O medo nunca me vence, sabia? É verdade, o Zeca sempre enfrenta os seus medos. Agora também não precisa exagerar, né, Rodrigo? Se ele quiser ficar uns seis meses longe dessa praia, eu vou achar ótimo. Ai, me sentindo tão feliz hoje. Espera. Ah, é só ter um pouco de cuidado, eu não vejo porquê. Para o carro, Rodrigo. Para? Por quê? O que foi, mãe? Não foram, aquele menino sozinho nessa estrada, eu queria falar com ele. É só um garoto pobre, parece que não tem ninguém. É, todo dia ele fica na praça do Maranhoto. Dá ré, Rodrigo, por favor, eu queria falar com ele. Claro, a gente não tá com pressa. Pra onde você vai? Você não quer mais ficar em Maramores? Seu filho tá legal, né, dona? A senhora tá muito contente, né? Muito. Foi o momento mais feliz da minha vida. Agora me responde você, pra onde você tá indo? Lugar nenhum, dona. Não tem casa, não. Ah, então volta com a gente pra cidade. Ficar andando sozinho aí nessa estrada com o seu tamanho é perigoso. Não tem medo, não? Desde ontem que eu tô caminhando. Entra aqui, cara. O Rodrigo vai te dar uma carona. Você não se importa, né, Rodrigo? Claro que não. Dou a maior força. Vem, filho. Você não vai se arrepender. São tantas emoções. Qual é a Godzilla? Um vampiro grande e mau como você devia... Ri disso. E não chorar. É, mas é muito triste ver mãe e filho finalmente juntos, mas sem se reconhecerem. Nem mesmo um vampiro de grande porte como eu consegue ver uma cena dessa sem se emocionar. Quem deve estar adorando é nosso líder, mentor e camarada Boris. O que será que o malvado dos malvados fará a seguir? Tomara que ele não faça nenhuma maldade contra aquele garoto. Eu me amarro no Renato porque eu também fui um menino de rua. É. Dá pra perceber. Droga. Isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não me diga. Você tá pensando em encarar o vampirão? Eu sou grande, mas não sou burro. Eu só fiquei erado porque a pipoca acabou. Isso sim. Você quer parar de tocar essa porcaria? Porque Boris, o poderoso, mandou eu ser vampiria da mina. A vampirua. E não de Godzilla, o otário. Mas respeite comigo, hein, gatinha. Enquanto os patrões dormem, eu sou responsável por esse pedaço. Inclusive pelos subalternos como você. Ouviu? Só que eu não tenho medo de você. Aliás, ainda tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. Já nasceu, já morreu e tá muito vivo agora. É o nosso amor, Boris. E o Godzilla pode mandar em você sim. Fila hierarquia vampírica. Quem vacila, dá pro fim da fila. É isso mesmo, hein? Então fique na supa, porque senão vou queimar o seu filme com o poderoso e você vai comer o pão que o Drácula amassou. Não, não. Olha, não precisa contar nada pro Boris. Aliás, eu faço tudo o que você quiser. Você pode pedir que eu faça. Só que um dia esse jogo vai virar. Quem vai estar por cima, meu amor, sou euzinha aqui. Entendeu? É. Enquanto esse dia não chega, traz mais pipoca pro gote. Aproveita e traz um balde de suco de uva, bem geladinho, tá? Rápido, rápido, rápido. Cuique, cuique, cuique.